Olá meus amigos do Orquidófilos, tudo bem? Estou aqui na segunda exposição de Orquídeas de Goiânia, em Minas Gerais, realização do Novardi, com parceria com a nossa querida Lourdes Aparecida de Oliveira, dona e proprietária do Orquidário e Floricultura Vale do Rio Doce de Governador Valadares. Então, o vídeo vai se basear mais para falar sobre a exposição e sobre o Orquidário da Lourdes, que tem alguns materiais que você que mora aqui na região do leste de Minas Gerais e não consegue comprar na sua cidade, ou você tenta comprar pela internet, e sai caro, frete, porque é outro estado, então aqui, através do Orquidário da Lourdes, você vai poder comprar pela internet, ela manda pelos correios o que você quiser, tanto plantas como produtos usados, inclusive vou mostrar o Rotex, que é um produto que está sendo muito utilizado na adubação das orquídeas para o bom desenvolvimento das mesmas. Aqui nós temos o nosso pequeno pódio, como é uma cidade pequena e é a segunda exposição que nós estamos realizando, então as pessoas ainda estão pegando o hábito de trazer as plantas para participar da exposição, mas sendo que a maioria das orquídeas que estão aqui no pódio são dos moradores aqui de Goiânia, tá bom? Então, primeiro eu vou mostrar essa maravilhosa Catelea Varneri, Gente, eu estou assim, chocado com a beleza, o poder dessa planta, que claro, mereceu o primeiro lugar, tá certo? E aqui, essa planta que eu creio que seja da Lourdes, esse híbrido aqui que eu não peguei o nome ainda, parece uma pão de açúcar ou uma durigã, maravilhosa, ganhou o segundo lugar. E em terceiro lugar, esse maravilhoso Phalaenops, perfeito, mas tem muitas plantas bonitas, a Monique trouxe esse Pafiopédilum, Leano, maravilhoso, está aqui. A Monique é uma das responsáveis pela organização e pelos trames legais aqui da realização da exposição, né? E esse Faius é dela também, olha que coisa maravilhosa, já está perdendo a floração, mas está aqui muito bonito para enfeitar a exposição. Aqui o André trouxe esse Dendobrio Fimbriato Variedade Oculato, deixa eu tirar aqui que eu quero mostrar para vocês, que coisa mais linda, eu amo. O meu não floresceu, tá bom? Eu vou aproveitar a deixa para falar sobre a Maxilaria Tenuifolia, o meu amado, Diego Delano, pediu para falar sobre a Maxilaria Tenuifolia. Aqui, Diego, maravilhosa florida aqui. Eu tenho um vaso lá em casa que eu juntei duas, essa que tem essa cor mais clara, e eu também comprei a variedade nigrense do Orquidário Colibri, da Macesani Morimoto, e eu juntei as duas. E pelo fato de eu juntar as duas e mudar de lugar, a bichinha acabou não dando flor esse ano. Então, mais uma dica para você, se você muda a Orquidia de lugar, ah, do Orquidário, tirou daqui, colocou ali, provavelmente ela possa atrasar a floração. Então, essa Maxilaria, ela não tem segredo, gosta de luminosidade de 70% ou 50%, dependendo do Orquidário, ok? Ela é um tipo de planta que escala, ela produz o Rizoma e o Pseudobubo Rizoma, ela pode ficar amontoada assim, fica muito bonito, mas quando você coloca numa placa, numa placa de madeira, que ela cresce, se distribuindo bem, a floração fica muito mais visível, que a planta se arrasta pela placa e ela projeta as flores para fora, ok? Então, agora vamos lá para mostrar as plantas à venda, à venda, e eu quero mostrar especialmente alguns produtos. abaixo do vídeo vai ter o Facebook do Josias e da Lourdes, para que vocês, caso queiram comprar alguma coisa, vocês podem mandar mensagem, tá? Fazer o orçamento. Se você mora no leste de Minas Gerais, então o frete vai ficar baratinho, o Sedex para Minas Gerais é muito baratinho, tá bom? Queria mostrar para vocês aqui a Sophronite Cernus, que estão sendo vendidas, já no toquinho de café, é só passar por uma casquinha maior, tá? Aqui também nós temos a Anciantera Pectinata, uma planta muito bonita, maravilhosa, uma micro muito desejada, também, tá bom? Ah, eu vou aproveitar e mostrar meus vidrinhos, de Bubonfilo Vilmar Galax, com Bubonfilo Púdido. Inclusive, galera, eu estou vendendo os vidrinhos, tá? Se alguém se interessar, eu acho que ainda tem, eu acho. Eu trouxe para mostrar na palestra aqui da exposição, porque as pessoas não têm muito hábito de ver pessoalmente como que são reproduzidas as orquídeas. Primeiramente, a semente vai para o vidrinho, em laboratório, para depois ir para as bandejas, para depois ir para o individual e depois ser vendido como mudas. Então, galera, a sensação, eu cheguei em Vitória, na exposição, na vigésima exposição estadual de primavera de orquídeas, lá no Espírito Santo, e o que está sendo muito falado é esse produto aqui chamado Rotex, tá bom? Então, se você quer usar esse produto, você pode entrar em contato com a Lourdes e pedir o orçamento aqui. Essa embalagem custa R$30, dizem que é um super enraizador, aqui eu vou falar para vocês as propriedades dele. Nitrogênio, 7%, fósforo, 47%, potássio, 6%, aminoácido, 3%, substâncias úmicas, 15% e o pH por 1 grama por litro d'água, 5,4. Então, é um produto muito recomendado para todo e qualquer tipo de vegetal e tem dado um resultado magnífico para as orquídeas. Mais uma vez, o que são chamados de enraizador, são os produtos à base de água, algas marinhas, tanto o ceacróp como o aquifiche, vocês podem comprar também, ajuda muito no desenvolvimento das raízes. O tradicional peter, também um adubo muito bom para o desenvolvimento das orquídeas e, no mais, vocês já sabem, tá bom? Então, amados, vou mostrar mais um pouco das orquídeas para vocês.